E o ministro da economia, Paulo Guedes, anunciou um auxílio financeiro, um dinheiro para trabalhadores do mercado informal. Segundo Paulo Guedes, cerca de R$ 200,00 por 3 meses. Isso aí é uma medida anunciada pelo governo e também pelo Ministério da Economia para poder ajudar os trabalhadores informais a enfrentar esse momento tão difícil em que o Brasil vive. A quantia, pessoal, de R$ 200,00 é um valor próximo ao que se recebe no programa Bolsa Família, que varia conforme o número de filhos. Pessoas que não estejam cadastradas no Bolsa Família e também no BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, podem receber o dinheiro. Atualmente se estima que tem 38 milhões de brasileiros que trabalham de maneira informal, como autônomo. Por exemplo, pessoas vendendo coisas na praia, entregando coisas para outras pessoas, flanelinhas e muitos outros trabalhadores. Então a ideia é ajudar na manutenção da vida destas pessoas, destes trabalhadores que já viram a sua receita, o seu dinheiro cair bastante devido ao efeito do cenário atual de saúde no Brasil. Então é isso, pessoal. O pacote de Guedes, em resumo, vai injetar R$ 15 bilhões, sendo R$ 5 bilhões por mês. E para quem é autônomo, para quem trabalha de maneira informal, no caso, e as pessoas que vão receber essa quantia, provavelmente vão receber algo em torno de R$ 200 por mês. Então é isso, pessoal. O que você achou desta medida de Paulo Guedes para poder ajudar as pessoas menos favorecidas? Deixe sua opinião aí que eu quero saber. E a verdade é que a gente tem que se unir nesse momento difícil em que o Brasil vive. Vamos orar, pessoal. Vamos ter muita fé em Deus e vamos aí fazer o possível para poder sair dessa situação, dar a volta por cima. E a verdade é que a gente tem que se unir nesse momento.